21 do 4 de 2017, prisioneiro rido oculto iniciando seu 12º dia dentro da caverna de Green Rock. E aí galerinha, tudo bom com vocês? Então, já deixa eu explicar uma coisa pra vocês, o porquê que tem essa montoeira de tocha e papiro e notas e... E só, né? Papiro na verdade não é papiro, é o scroll. Porque eu dei uma liberada nos espaços, deixa eu até tirar mais algumas tochas aqui. Vou colocar essa tocha aqui, vou jogar essa tocha aqui. Pra liberar um pouco de espaço, de peso na verdade, né? Não espaço, porque espaço a gente tem bastante, mas o peso é o que a gente tá sofrendo mais. Vou alimentar ele aqui. Ok, e também tirei as coisas aqui, né? Como vocês podem ver. Deu uma reorganizada, né? E, bom galera, eu já preciso explicar pra vocês uma coisa. Eu fui dar uma olhada num vídeo de tutorial gringo sobre essa parte do jogo, porque eu tava com receio, na verdade, de ter perdido algumas coisas pra trás. E, galera, eu perdi muita coisa. Na verdade, eu perdi uma coisa até agora, porém, eu tenho certeza de que eu perderia todas as outras coisas que eu não estou olhando, que eu acabei vendo sem querer querendo, né? Então, bom. Deixa eu mostrar pra vocês, é melhor mostrar do que eu falar, né? Aqui, como vocês já podem ver, tem um monte de snails, né? Ele começou por essa parte aqui no tutorial dele. Ele não fez aquele começo lá que eu fiz. E ele foi muito esperto com isso, porque aqui tem um item que ajuda muito com a questão da evolução dos personagens, né, cara? Por isso que ele começou por aqui. Porque também ele já sabia, né? E eu não sabia, então não tinha como eu saber, porque eu não sabia. É uma boa explicação, né? Porque se eu soubesse, eu saberia. E se eu não sei, é porque eu não sei. Bom, eu já tenho dois problemas na minha build que eu descobri aqui, né? Primeiramente, eu não estou dando tanto dano assim quanto eu achei que eu estaria. Segundamente, esse é o touro, tá errando pra cacete. Todos os golpes. Ainda mais segurando a marreta, né? Eu sei, só com a mão eu já errei três seguidos ali. Imagina segurando a marreta, quanto eu não ia errar, né? Ok, dá um cinco de dano aqui, quatro de dano aqui. Bate aí. Não matou, mas agora morre. Ou não, né? Opa, não preciso segurar isso aqui agora. Beleza, dá dano neles aí. Dei dois de dano com a carne. Eu não sei se quando eu solto a carne desse jeito que eu soltei agora, quem que conta que deu o dano? Será que conta pros quatro? Ou conta só pra um personagem? Depende pro principal. Ok. Muitos, muitos, é... Eu ia falar caramujo, não é caramujo, é como é que eu falo? Muitos caracóis ainda pra gente enfrentar, né? Vamos lá. Não quero pegar essa carne. Eu queria, na verdade, é passar pra ir lá pra frente, pra gente tentar ganhar o bônus de experiência. Que é o item que a gente vai ter aqui, né? Um item que dá um bust de XP pros nossos personagens, o que é excelente, né, galera? Vamos deixar esse 1 vivo aí. Principalmente porque minha mana tá quase acabando, né? E a gente, quando a gente voltar, a gente enfrenta ele. Bom, vamos trocar a tocha aqui, né? Já que a gente não tem tantas tochas agora. Um refilzinho de tochas é sempre bom. Maze of Madness. É bem o nome disso aqui mesmo. Se eu tivesse vindo fazer essa parte, galera, cheio de teleportes, eu ia ficar maluco. Eu não ia conseguir completar. Ou talvez conseguisse, né? Sei lá. Bom, aqui a gente já... Vocês já viram, né? Apertei esse botãozinho. Não precisa entrar nesse portal aqui do lado. Eu apertei sem querer. Aí você vai vir aqui. Vai entrar nesse daqui. Eu acho que é aqui. Isso. E aqui. Beleza. Eu consegui lembrar. Olha só, minha memória tá muito boa, cara. Opa, não é pra cá. É pra cá. Vamos deixar a chave com você. E vamos... Isso mesmo. Apertar esse botãozinho aqui. Aí agora a gente pode sair daqui. Do jeito que quiser, né? Só sair. Aí você vem, vem pra cá, vem pra cá. E... Puf. Spirit Mirror Pandas. Eu já vou colocar exatamente no carinho que precisa evoluir o mais rápido possível, que é o... Zóinho. Porque com esse 25% a mais de experiência, o Zóinho vai evoluir muito mais rápido. E eu preciso que ele evolua. Pelo menos um nível agora, já. Nesse exato momento. Porque eu preciso de 5 de Spellcraft pros itens que eu vou pegar mais pra frente do jogo. Na verdade, mais pra frente nesse andar mesmo, né? Então... Se ele não evoluir, eu não vou conseguir usar esses itens, né, cara? Então por isso que eu vou dar o XP Bust pra ele. E é capaz dele nem evoluir. Então, vamos tomar cuidado com isso. Aqui, o cara, ele falou alguma coisa sobre spawn de slime infinito, mas slime não. De caracol infinito, cara. Nossa, eu fiquei tipo pensando, é infinito mesmo ou eu que entendi errado? Depois eu vou dar uma olhada. Quem sabe eu até dê uma farmada aqui pra evoluir pro próximo episódio, né? Porque eu acho que esse episódio não vai durar só agora, galera. Infelizmente. Ou felizmente, né? Porque é até bom quando tem vídeos longos assim, ou não tão longos. Porque aí o pessoal assiste um pouquinho mais com calma e tudo mais, né? Poxa, já tá pesado, cara. Aí você tá me tirando. Os dois tão pesados agora. Pô, cara. Tô triste com vocês, hein, mano? Vocês tão me decepcionando. Ah, porque tem duas carnes aqui também. Tá, então vamos fazer assim. Ó, beleza. Tirei uma tocha. Já ficou de boinhas. Então vamos deixar só três tochas aí. Vou deixar duas carnes fora. Bom, com o autor aqui eu vou ter que fazer... Tirar um desse daqui. Mais um. Poxa, eu tirei dois, velho. Não fez diferença. Sabe que essa carne é pesada pra cacete mesmo, mas... Você aguenta? Quanto você aguenta? Aguenta um só. E você? Cara, o zoinho é uma máquina de carregar coisas, velho. Beleza. Vambora, então. Queria ficar com essa tocha, mas não vou ficar com essa tocha, não. Só três tochas já tá bom. Aqui, ó. Haunted House. Agora a gente vai começar a brincar. Aqui, só nessa parte, se eu não me engano, tem três. Três? Eu acho que são três, galera. Três puzzles. Três puzzles não. Na verdade, três secrets, né? Porque não é exatamente um puzzle. É um segredo. Vamos falar em segredo. Onde está? Aqui. Achei. E onde abriu? Aqui. Ok. Vamos usar a estratégia que eu já queria ter usado, né? Vamos usar aqui. Beleza. Dando um damage. Vamos usar sem o staff pra ele dar um pouquinho menos de dano. Beleza. Já acertou todo mundo. Agora eu preciso só que esses dois acertem, né? Vamos lá. Eu não sei quem você acertou. Cara, eu acho que eu posso fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui na mão dele. É, ou talvez não possa, não. Sei lá. Só acho que talvez eu não pudesse fazer isso, não. Porque matou todo mundo. E o lagartixa ficou sem experiência, né? Mas tudo bem. Mas pelo menos o El Toro e o Hidokuto e o Zoinho ganharam experiência de boas, né? Bom, aqui vocês já podem ver, né? O que a gente vai ganhar. Essa Ring Boots, que é a mesma que eu já tenho, né? Ok. Ela é um pouquinho mais pesada do que a que a gente já tá, mas sem problemas. Se eu tirar isso aqui, isso aqui aí fica de boas. Mas esse escudo, cara, mais 10 de evasão, isso aqui me dá 5. Oh, o peso desse aqui é menor ainda. É 6.0 e aquele lá é 6.5. Na verdade, isso aqui é 6.5 e aquele lá é 6.0. Ou seja, deixou o nosso carinha não pesado, né? No caso, ele estava um pouquinho pesado. Agora ele não está mais pesado. Cara, que ótimo, né, mano? Nossa, que delícia. Um escudinho muito bom. Mais uma Heavy Armor pro meu El Toro. Ou seja, agora ele está ainda mais parrudo, né, velho? Além dele desviar mais, agora ele também pode... Além dele desviar mais, ele ainda tem... Como é que fala? Mais armadura. Ok. Agora a gente tem que achar o segundo... Aqui, achei. Nossa, que rápido. Eita. Eita, você errou, mano. Você errou. Você é ruim. Você me atacou de costas e você errou. Apesar de que eu também estou errando tudo. Não posso brincar muito com esses caras, não. Porque, né, eu não tenho muita moral. Vamos lá. Acertar aqui. Acertou. Deu zero de dano, né? Deu 58 depois, né? De zero pra 58 é só 58 vezes maior o dano, né? E eu não sei porque eu levei dano de lado, mas tudo bem. Eu estava tentando, na verdade, entrar aqui. Pra não levar o dano desses caras, mas tudo bem. Aparentemente eles vão vir aqui pro fight. Ok. Quem que vai acertar? Acertou o mesmo cara. Ok. Todo mundo acertou o cara da esquerda, né? Ou no caso, o cara da direita. Ih, não era pra mim ter batido assim, não. Tudo bem. Beleza. Agora eu preciso que você acerte esse cara aqui. Ok. Será que você já acertou? Já acertou, né? Agora eu preciso que você acerte outro maluco. Será que você consegue fazer isso pra mim? Beleza. Agora é só matar. Ok. Aqui não tem um item lá tão bom assim, né? Pelo que eu vi, é só um... Isso, só um Frostbite. Neclec? Necalec? Enfim, sei lá. Não, vamos colocar em mim, né? Obviamente, porque eu quero mais resistência a frio. Por mais que seja apenas resistência a frio, né? Ainda assim ajuda demais. Um pouquinho a mais de resistência. Tudo bem. Agora eu preciso de armaduras pra mim fazer o terceiro puzzle, né? Estou ouvindo, mas não vejo. Estou, vejo, mas não tô ouvindo. Vamos? Puxa vida, galera. Cadê essas armaduras me trolando? Desde 1990. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui eu vou até tomar uma poçãozinha de velocidade, porque eu sinceramente acho que talvez... Ah, putz, eu fiz errado. Eu tinha que ficar pisando ali em cima. Eita, eita, mais uma armadura. Ah, não acredito nisso. Agora que eu pisava de uma só... Veio duas. Caraca, acerta, pelo amor de Deus. Aê, porra. Nossa, que agonia que me deu agora. Podia até dar uma dormida aqui, né? Pra relaxar as costas. Vem pra cá, vem pra cá. Ok, pisou. Vamos usar nossa poção de velocidade para entrar. Ou não, né? Pra não entrar. Tá, ok. Vamos dormir aqui um pouquinho? Aquela armadura vai me atacar. Eu sabia. Mas sem problemas, né? Queria só dar uma dormidinha mesmo. Será que aquela armadura que tá lá dentro sai, galera? Porque eu preferia que ela saísse de lá de dentro. Infelizmente, eu não consigo colocar nada em cima dessa placa de pressão. É igual aquele outro puzzle que a gente teve. Relacionado aos esqueletos pisarem e tudo mais. Não tem como você fazer sem ser com os esqueletos pisando. Acho que tem alguma coisa a ver com o peso, sei lá. A minha poção de rapidez até acabou, né? Mas tudo bem. Não preciso dela. Entrei, 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 entrei. Não deu. Porque eu não tava pisando o suficiente. Ok, a gente pisa agora aqui. Vira aqui. Vamos lá. Segura um pouquinho. Tão um pouquinho de dano aí. Ou não, né? Não precisou. Pisa aí, pisa aí, pisa aí. Ok. Não. Eu quero vocês pra fora daí. Não quero lutar com vocês aí dentro, não. Se possível. Vamos matar esse carinha aqui o mais rápido possível mesmo. Já saíram as quatro armaduras? Eu não vi se saíram, mas... Enfim. Preciso de uma armadura só. Ficando até um pouquinho irritado já, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Cadê os carinhas? Pou carinha, na verdade, né? Pisa aí. Pô, cara. Vocês estão de costas aí, mano? Aí vocês estão me tirando. Estamos desrespeitando, cara. Tomando crítico ainda. Aí, me ferro. Nossa senhora, ele tá batendo no mesmo carinha. Bom, vamos atacar com quem importa primeiro, né? Ó, ela acabou matando lá o carinha lá atrás, lá, sem querer querendo. Então vamos matar de qualquer jeito. Já foi. Quer matar? Vamos matar. Vamos matar. Mata aí. O que eu troquei de posição vocês? Não sei. Vamos tirar a magia aqui. Deixar assim. Ok. Vamos pegar nossas flechas. Dez flechas. Vamos pegar os nossos itenzinhos de cura. Cura de poison. Cura de mana. E cura de não sei o que mais. E bababá. E isso daqui que é muito importante, obviamente, né? Não podemos esquecer. A chavinha pra passar de andar, né? Agora vamos trucidar o resto dos esqueletos que tem aqui. Tentar não demorar muito, né? Mas se demorar também, tanto faz. É a experiência. É o farm. Tô jogando o farm simulator. Tá, vamos jogar direitinho aqui. Vamos ficar preso ali no canto. Por mais que essas armaduras não me deem muito dano, eu prefiro não levar dano nenhum, né? Elas não me dão muito dano, mas eu prefiro levar dano nenhum. Que tal? Isso é melhor, né? Eita, porra. Isolei a flecha lá do outro lado do mundo. Peguei. Aparentemente só tem essa armadura. Eita, não. Ou não, né? Ou será que não? Ah, vamos jogar direitinho aqui, né? Já vi que aquela armadura ia me cercar ali. Parece que deu até um déjà vu agora. Parecia que eu já fiz isso, mas eu realmente já fiz. Então, não foi um déjà vu, foi verdade. Foi uma coincidência, na verdade, né? Ok, meus carinhos, eles estão ajudando pra caramba, né? Pra não demorar. Errando todos, todos os golpes. Beleza, acertou, 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 morreu. Bom que a arca e flecha não erra e magia também não erra, né? Então, tenho um pouquinho de segurança. Porra, mais uma. É, não vou reclamar. Tava procurando a saída, mas eu acho que eu passei pela saída e nem vi. Poxa, aí o touro. Vamos lá, me ajuda. Eu nem sei se você acertou, se você errou, mas eu vou ter que acertar de novo consigo pra ter certeza. Ok, cancelando os ataques deles. Apesar que eu já tô com tanta evasiva que até evadir os ataques deles eu tô conseguindo, né? Pra cá, não. Pra cá é a passagem secreta. Ih, achei. Deixa eu só ter certeza de que não tem mais uma armadura aqui, porque eu quero dar uma dormida. Ah, tem mais uma armadura aqui, sim. Eu já te ouvi, amiguinho. Onde você está? Caraca, essa sala é enorme, velho. Parece piquitica, mas não é pequena. É muito grande. Beleza, olha você aí. A luz dos olhos seus, a luz dos olhos meus resolvem se encontrar, né? Ok. Não morreu. Ô louco, bicho. Armadura mais resistente do jogo. Poxa, tem mais uma armadura. Eu tô achando que isso aqui é spawn infinito de armadura, galera. Será? Porque pra gente completar o puzzle ali e tudo mais. Se for, talvez dê até pra farmar aqui também. Eu vi que tem um bagulho aqui no chão. Isso aqui pode ser útil mais pra frente. Vou deixar com você mesmo. Inclusive, você tá com fome? Come aí. Passa fome não, meu filho. Passa fome não, que a gente tá cheio de comida. Vamos vazar daqui já. Já que é pra mim dormir, eu vou dormir do lado de fora. Que ali, aparentemente, não vai parar de spawnar armaduras. Vamos ver se não tem nada aqui. Aparentemente não. O barulheiro é essa? É, não preciso mais dormir. Eu já tô recuperado tudo já. Só preciso de outra tocha, né? Deixa eu pegar uma tocha que tem aqui. Ok. O que tá fazendo barulho aqui? Ô louco, bicho. Spawnou de novo esses malucos. Vem pra cá, então. Vem pra cá, vem pra cá. Eu não vou ficar farmando aqui, obviamente. Pra vocês não ficarem chateados comigo, né? Mas a gente já achou, aparentemente, um farm de comida. O que é muito importante, né, galera? Experiência do lado e comida aqui. Tudo bem que esses bichos também dão experiência. Mas eles dão um pouquinho. Que praticamente não compensa fazer isso aqui só pela experiência, né? Compensa mais pela comida mesmo. E eu não preciso gastar tocha, porque eu posso ficar no escuro. Enfrentando eles, né? Isso do jeito. Ai, comidinha. Olha só. Toda comida que eu acabei de usar, eu já vou recuperar. Beleza. Que ótimo. O touro tá com fome? Não, ainda não tá com fome, não. Peraí, já spawnou de novo as armaduras e os bichos? Caraca. Nossa, galera. O spawn é muito rápido. Eu só fui até ali e já spawnou de novo. Beleza. Eu vou ficar fazendo isso aí depois. Com certeza. Vou dar umas 10 horas de jogo. Pelo menos pra evoluir o zoinho. Nem que seja só pra evoluir o zoinho. Agora eu não sei nem pra onde que eu tenho que ir. Ah, eu sei sim. É pra aqui. Mas antes, vamos no save. Porque o save é pra salvar, né? Então, vamos ser salvos pelo save. Bom, eu não quero ficar com esse peso extra aqui, então... Vou já usar essa chave. Apesar de que é 0.2 esse peso, né? Vamos ver o que tem aqui. Esse pergaminho, ele é o pergaminho da... Ah, do antídoto. Tanto faz. Eu não vou pegar o item que tem lá na frente ainda, porque eu não consigo usar ele, né? Como eu disse, eu preciso de 5 de Spellcraft. E não somente pra aquele item, né? Pra outros itens que eu ainda vou pegar... Pra outro item que eu ainda vou pegar, eu também preciso de 5 de Spellcraft. Infelizmente. Ok. Tô escutando um barulho aqui. Opa! Achei você! Só não sei o que você tá fazendo aqui, mas... Eu te achei. Eu vou ter que tancar um de você, então eu já dou uma treinada. Agora. Porque eu sei que eu vou ter que tancar você. Na verdade, acho que eu vou ter que tancar 2 ou até 3 de vocês. Então já vamos treinar um pouquinho aqui com meus personagens, pra ver se eles já estão aguentando pelo menos umas duas porradas suas. Apesar que eu não tô querendo levar dano não, né? Mas tudo bem. Lá, quando eu for fazer a parte que eu tô falando pra vocês, vocês vão ver. Eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que tancar, né? Eita. Oh, 450 de experiência. Cara, eu até não ligo de enfrentar esses caranguejos aí. Se tivesse um spawn infinito de caranguejos aqui, eu até ficava feliz porque... Poxa vida, eles dão 450 de experiência, né, velho? Não é de se jogar fora, não. Aqui tá a outra passagem secreta que eu falei que eu perdi no último vídeo, né? Foi a única que eu perdi, pelo que parece. Aí, aqui, pra você abrir ela, você tem que fazer isso aqui, ó. Tuc. Aí, abre. Não é lá essas coisas, mas, né? Já ajuda. Saber disso, né? Tudo bem que eu provavelmente descobriria, caso eu tivesse visto aquela passagem secreta, né? Mas como eu não tinha visto, então... Sem problemas. Bom, agora eu tenho uma decisão. Eu posso tentar ir já naquela passagem secreta, mas eu não vou ir fazer isso agora. Porque, como eu disse, eu não vou poder usar o item que tem lá, né? Na verdade, acho que eu não disse que era lá que tava o item, mas é lá que tá o item. Eu não vou poder usar o item que tá lá. Então, eu não vou lá por enquanto. Eu vou passar por essa parte aqui. E vou... Fazer ela bem rapidinho. Na verdade, eu não vou fazer ela inteira. Eu vou deixar pro próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, galera. Ok. Entrada de mago, né? Vamos já liberar isso aqui também, pra já mostrar pra vocês como é que faz. Pronto. Ah, aqui também tem uma coisa que eu preciso fazer. Que é isso aqui, ó. Porque aquela cabecinha lá, sempre que eu pisar naquela placa de pressão, ela vai ficar atacando essas bolas de fogo. E eu não quero ficar levando dano de bola de fogo, né? Beleza. Vamos matar esse maldito. Apesar que eu não deveria estar lutando com ele aqui, não, né? Eu deveria estar lutando com ele em outro lugar. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Matar ele aqui. Tô com medo de cair naquele buraco, apesar de que eu vou ter que cair nesse buraco. Mas eu não quero cair agora, exatamente. Senão eu vou ter que dar continuidade no vídeo agora. E eu não quero dar essa continuidade. Não que eu não quero, né? Na verdade, eu não posso, porque o vídeo já tá bem grande. Então eu não tenho muita escolha. Caraca, velho. Eu não consegui acertar, acho que, nenhuma vez com ele. Com o meu personagem. 31.000. 31.509. 31.602. 32.000. Nossa, falta 4.000, galera. Quanto que tá a diferença aqui? 31.000 pra 32.800. Tá 1.200 de diferença. Eu não sei se é só pelo XP Booster, né? A experiência aumentada. Ou se é simplesmente porque ele já tava com essa quantidade mesmo. Então aqui... Não é pra me pisar nisso aqui agora. Ah, aqui ó. Achei. Beleza. Aí agora eu posso pisar ali. Na verdade, poder assim eu não posso, né? Mas eu vou pisar porque eu tenho que pisar, né? Aí ele vai atacar essa bolinha de fogo. Aí, aí. Volta, volta. Ui, quase. Beleza. Aqui. Aquilo ali eu já apertei? Já, né? O que que é isso aqui? Ah, scroll fireball, mano. Não, não faz isso comigo não, meu amigo. Olha o dano que a gente levou, né? Ah, não foi tanto. Eu achei que eu ia levar muito mais dano. Beleza. Attack power 14, speed 10. Ah, é aquela espada que eu tinha antes. Só que ela tá pegando fogo. Só isso. Eu consigo colocar fogo na espada? Não. Não consigo. Que esquisito. Por que será que eu não consigo? Nossa, uma tocha já deixou o maluco pesado, velho. Eita, porra. Fiz merda. Fiz merda, fiz merda. Bom, não tem problema. Vamos passar só essa parte aqui. Na verdade, eu vou mostrar pra você um inimigo novo, né? Pra vocês um inimigo novo. Vamos usar essa parada aqui. Vamos usar isso aqui também. Porque esse inimigo é bem forte, galera. Não vou mentir pra vocês. Ok. Olha ele lá. Nossa, tem dois. Eu não lembrava que eram dois. Ok. O meu dano de fogo, ele é nulo nele, né? Então. Ok. Vamos usar um pouco de poçãozinho aqui. Ok. Matei. Mas eu matei um só. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Putz, pegou aí do dano. Não. Volta, 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 volta. Ai, caraca. Nossa, galera. Você viu? É que eu cliquei duas vezes pra trás. E quando ele tava descendo, ele voltou. Caraca. Esse bicho é muito forte, velho. Ainda mais por eu não ter magias pra enfrentar ele. Ele fica ainda mais forte. Ainda bem que eu tinha poção de vida, né, velho? Eu vou deixar duas poções de vida já pro El Toro, né? Como eu gastei aquela poção da velocidade lá pra tentar passar naquela parte. Infelizmente foi um fail total, né? Sem problemas, né? Sem problemas, sem problemas. Vamos aqui fazer a nossa poção de vida, então. Aqui. Porque a gente já viu o que a gente vai precisar, né? Vamos fazer a outra poçãozinha. Eu ainda matei ele no veneno. Não sei se vocês perceberam, né? Ele acabou morrendo só no veneno. Vamos deixar exatamente na mesma posição que tá a do outro carinha ali. Pra gente não confundir, né? Porque aqui, ó. Puk. Ah, é verdade. Precisa fazer uma pra ele também. Caso a gente precise de duas, né? Como é instantâneo, né? Não precisa esperar pra usar. Não tem problema fazer. Deixa eu deixar aqui. Ok. Vamos lá. Vamos usar nosso escudinho de fogo. Que com certeza ele deve ter ajudado muito ali, né? Vamos fazer aqui. Puk. E vou usar essa daqui agora. Mesmo que o meu carinha fique um pouquinho pesado. Vamos dar um alimento já pra ele também. Vamos regenerar o restinho de vida ali. E bora. Vamos lá. Vamos voltar. Ah. Ainda bem que eu curei a vida dele. Eu ia tentar curar a vida do meu personagem também. Mas não deu tempo, né? Vamos lá salvar. Sem problema. Eu sabia que essa parte ia ser difícil, né? Porque eu tô só com magia de fogo. E por mais que esse fire shield aí... Esteja ajudando muito. Ele com certeza não vai ser... Só ele não vai ser o suficiente, né? Vamos lá. Bom que o carinha já levou um bom dano ali, né? Então a gente até que tá relativamente de boas. Beleza. Este aqui tá com dois potinhos. Este aqui não tá, né? Vamos já fazer os potinhos enquanto andamos. Aqui é multiuso, né? Beleza. Vamos deixar aqui. Não deu tempo porque... Nossa, o meu carinha levou muito dano, muito rápido. Vocês viram? Vamos fazer aqui a nossa magia. É, parou de tacar a bola de fogo. Parou. Vamos usar aqui a magia. Vamos pegar nosso... Acho que o de veneno era melhor do que esse daí de raio, viu? Mas tudo bem. Vamos ficar com o de raio porque o de raio a gente tem mais. E ele não sai daqui, tá vendo só? Ih, matou. Vamos ver quanto que ficou de experiência. 34 mil. Ok, falta 2 mil apenas. Mas 4 carinhas desse daí a gente evolui. Menos até, né? Ok. Então, essa parte é complicada, galera. Pelo fato de que não tem muito o que eu fazer, entendeu? Não tem como eu desviar desses carinhas. É lutar e tancar o dano deles. Não lembro exatamente o que tem aqui. Ducuta acabou sofrendo um pouquinho ali, mas não tem problema, né? Deu uma tostadinha no cabelo só, tal. Ele tá de boas. Ele vai sobreviver mais um dia para contar a história. Tem como abrir isso aqui, será? Com certeza deve ter como abrir isso aqui. Só não sei como que abre, né? Simplesmente uma armadura que me dá... Deixa eu ver. Mais 4. Isso aqui tá me dando mais 12. Simplesmente me dá mais 8 de armadura, né? Só isso, de leves, assim. Isso aqui me dá mais 4 de proteção. E essa aqui me dá mais 3. Então vamos colocar aqui no lugar desse. Apesar de que ele ficou pesado, então vamos dar um alimento para ele. Isso aqui também vamos alimentar. Vamos jogar mais uma tocha fora. Mais uma. Apesar de que as tochas não estão sendo um problema, né? O problema tá sendo mesmo o peso das armaduras. Se eu tirar todas... É, tem que tirar algumas. Quero deixar pelo menos duas com ele. Vamos lá, o touro. Você tem que ser o que carrega mais coisa, tio. Tirar as duas tochas, cara. Poxa vida. Ah, ok. Putz, mas aí ele fica pesado. Eu tô numa sinuca de bico aqui. Pior que ninguém. Tá com fome. Pior não, né? O melhor. É bom até que o pessoal não esteja com fome. Ah, ok. Deu certinho. Vamos aqui que tem uma luva aqui ainda. Vamos ver que luva é essa. Mais 12 de proteção também. Deixa eu ver o peso. Essa daqui é 2.5. Essa daqui é 3. Aumentou 0.5 de peso só. Proteção mais 12. Essa daqui é proteção mais 6. Então, ele já tá com proteção mais 6. Já. Bom, Heavy Armor pros outros carinhas não compensa, né? Deixar essa Leather Gloves mesmo pra eles. E, bom. Quantos que ficamos de armadura? 49, galera. 49 de armadura. Só 49 de armadura ali. De leves. Na verdade, de pesadas. Porque é uma armadura pesada, né? E aí, a gente vai continuar no próximo capítulo, galera. Eu sinto que meus carinhas estão pesados, mas... Nenhum deles tá mostrando peso aqui. Ok. A gente não conseguiu evoluir ainda o zoinho, né? Infelizmente. 34 mil. Falta 2 mil só. 2.700, na verdade, né? Praticamente. Mas, sem problema. Mas, a gente consegue esse nível aí bem rápido. Aqui tem uns carinhas que dão muita experiência. Porém, eles são muito perigosos também, né? E aí, a gente continua fazendo esta parte aqui no próximo vídeo. Deixou encerrar lá no save point mesmo? A gente já salva lá. Já recupera o que der pra recuperar. Eu acho que eu tô andando pesadão assim, por causa do... Agora eu tô full armadura pesada, né, cara? Não. Eu não tô full porque a calça é de light armor, que é chitin, né? Aqui ele também falta 1 armadura só pra ficar full armaduras pesadas. Esse aqui me dá 9 de proteção. Esse daqui me dá 6. Esse aqui é muito melhor, né, cara? Eu preferia a chitin. É mais leve. E ainda assim... Como que fala? É melhor. É mais leve e ainda é melhor. Deixa eu escolher aqui. Vídeo 12. Vamos salvar sempre com vocês, né? Eu tinha começado salvando com vocês. Acabei parando, esquecendo disso, né? E galera, a gente começa então daqui no próximo episódio, né? Fazendo toda aquela área lá. E provavelmente a gente já vai pular pro sétimo andar, né? Talvez o próximo vídeo seja um pouquinho mais curto. Graças ao fato de eu ter deixado só esse último puzzle aqui. Mas esse último puzzle... Na verdade eu deixei esse. E aquele puzzle do caranguejo lá também, né? Mas vai ter muita coisa no próximo vídeo pra mostrar. Então não se preocupem com isso, tá galera? Realmente não se preocupem. E por que porra é essa que spawnou um outro bicho aqui, velho? Eu acho que também é um spawn de caranguejo. Se for um spawn de caranguejo, meu amigo... No próximo vídeo eu já vou voltar no level do zoinho certinho pra gente enfrentar os próximos inimigos com mais facilidade. Bom galera, deixa eu me despedir logo, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero ver vocês nas próximas. Não esqueça de deixar o seu joinha caso você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos caso você também queira. E é isso. Até a próxima, galera. Tchau!